Muito bem, agora vamos trocar. Tá bom. Levanta, eu vou passar. Espera aí. Eu vou passar. Estou por baixo de você e você pode deslizar por cima. É só deslizar. É que atrapalha. Fechada. Foi bonita, mas fechada. Eu gosto muito desse lugar. É. Fume um pouco, parece que ajuda. Vamos de praça. Dê duro aí, Billy Ray. Sabia que uma vez eu quis ser modelo de alta costura? Não. É, mas por quanto tempo podemos ter um corpo de modelo? Uns oito anos? E as minhas maçãs são salientes demais. Essas maçãs, essas... Nossa, estamos voando. Ai, meu Jesus Cristo. É um jogo de futebol. Olha essas crianças, pelo amor de Deus. Cuidado, eu estou despedindo. Olha, espia. Não vai atropelar ninguém. Eu não vou atropelar ninguém. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Oi, pessoal. Eu sou o Landão. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.